Música Oi pessoal, eu sou a Isis Bey, espero que vocês estejam bem. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez no segundo Festival de Cerâmica de Tiradentes. Essa é a nossa oficina Barro Brinquedo. Esse ano é online para a gente evitar aglomeração e não espalhar o Covid. Mas ano que vem a gente está de volta presencialmente. Então se prepara que a nossa oficina já começou. Você sabe o que é barro? Provavelmente você já brincou de barro. Misturou um pouquinho de terra com água para fazer bolinho de mentira. Então, quanto mais argilosa for essa terra, mais fácil de modelar. Mas você sabe o que é argilosa? Argilosa vem de argila. Argila é um mineral e pode ser encontrado na natureza. Mais ou menos assim. Aqui estão as rochas, os minerais de feudo-esparto e outros materiais. Com o tempo, muito sol, muita chuva e muitos ventos. Essas montanhas vão se desgastando e soltando partículas que vão sendo levadas pela chuva para o fundo dos rios. Nos córregos, formando os barrancos de argila. É aqui que a gente vai pegar a nossa massa. Esse lugar são chamados de depósitos argilosos. Depois de limpar a massa, tirando os galhinhos, as folhas, aquilo que a gente chama de matéria orgânica, a massa está pronta para ser modelada. Dependendo do lugar de onde você tirar essa massa, ela vai ter características diferentes. Isso quer dizer que a cor vai mudar, a textura dela vai mudar. Então, para cada coisa que você precisar fazer, vai necessitar de uma argila diferente. É importante você buscar a argila certa para o uso que você vai dar. E o mais legal da argila é que ela se transforma. Uma temperatura muito alta, acima de 600 ou 800 graus, ela vira cerâmica. Você pode não ter ouvido falar essa palavra cerâmica, mas certamente você já usou alguma coisa de cerâmica. Porque a cerâmica está em tudo. No tijolo da nossa casa, no telhado, até no piso, que é esse azulejo cerâmico. Na louça do banheiro, a louça sanitária, que é o vaso, a pia, a banheira. E também tem a louça de cozinha, que é a xícara que a gente usa, os pratos, o bule. Tem muita coisa de cerâmica. O filtro de barro, que serve para filtrar água. E outras coisas. A cerâmica é um dos materiais mais antigos usados pela humanidade. Também é um dos mais tecnológicos. Existe uma cerâmica de alta temperatura, que é usada na peça de um foguete ultraespacial. E a gente gosta muito de cerâmica. A argila também pode ser terapêutica. E existem argilas medicinais para passar no rosto. E a cerâmica também é usada como brinquedo. Então, vamos começar a nossa brincadeira? É importante a gente organizar o nosso espaço de trabalho antes de começar. Então, forra a mesa com papel, com jornal, ou até com um pedaço de pano. A gente vai precisar também de uma toalhinha para enxugar as mãos. Um potinho com água, para umedecer as mãos e a massa. E a gente pode usar também uma buchinha, uma esponja velha. As ferramentas podem ser palitos de diversos formatos. E também outras coisas que você encontrar aí na sua casa. Eu uso muito esse palito aqui, que é um palito de unha. Ele pode ser comprado em qualquer farmácia e custa um real. E um pedacinho de barbante, que a gente chama de fio de corte. E lá no norte, eles chamam isso aqui de garrote. Pronto! A gente pode começar. Então, agora vamos pegar a nossa argila e sentindo a textura dela. Pode fechar os olhos, colocar uma musiquinha bem calma. E a gente vai sentindo a textura dela. Se ela está molinha ou se está mais firme. A gente sente a temperatura da argila. E vai amassando ela. Depois que você já tiver contato bem acostumado com a argila, a gente vai começar a sovar. Sovar é apertar a argila assim, tirando o ar de dentro dela, fazendo ela ficar bem homogênea, bem uniforme. Isso quer dizer que em todas as partes, ela deve estar igual. Depois que ela estiver bem sovada, a gente pode tirar um pedaço e começar a trabalhar. Mas é importante guardar esse outro pedaço num pedaço de plástico, para que a argila não ressegue. Então, a gente pode começar fazendo um coração. Primeiro, a gente vai fazer uma bolinha, enrolando assim na mão ou assim na mesa. Não precisa ficar muito redondinha, é só para a gente começar. Depois que você fizer as suas bolinhas, a gente vai transformar elas em gotas, como se fossem gotinhas assim. Afinando um dos lados. Essa forma também lembra uma coxinha de franque. Prontinho. Depois que você terminar as suas gotas, a gente vai virar essa parte mais afinada para baixo. E vamos dividir os dois lados aqui do coração. Com um palito ou com um dedo. E aí, a gente vai amassando esse coração. Para ele ter um formato mais definido. Você pode umedecer o dedo e passar na massa também, se ela estiver muito ressecada. Prontinho. Vai ficar mais ou menos assim. E aí, a gente pode, com o palito mais uma vez, dividir mais um pouquinho. Prontinho. Como é que tá daí? Aparecem corações? E aí, a gente pode fazer também, esses corações virarem pingentes. É só a gente furar com o palito ou com uma outra ferramenta pontiaguda. A gente vai fazer um furinho aqui. No coração. De forma que, depois, a linha passe aqui dentro. Esse furo pode ser feito de lado também. Assim, olha. Até a ponta sair do outro lado. Depois, a gente vem e põe aqui para aumentar o nosso furo. E agora, a gente vai fazer uma flor que é bem parecida com o coração. A gente começa fazendo uma bolinha. Depois, a gente vai achatando a bolinha assim. Não pode achatar muito para ela não ficar muito fina. Depois, com o palito, a gente vai dividindo assim as pétalas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto